E o efeito Antônio Gonzaga continua no arranco do engenho de dentro. Por que estou dizendo isso? Antônio Gonzaga trouxe Zé Espinguela, pai de santo jornalista que fundou seu terreiro, onde hoje é a quadra Alinadolfo Bergamini. E esse legado continua de Antônio Gonzaga, que fez muito bem para a escola. Por quê? É uma figura importantíssima, vizinha a duas quadras da gremiação. É o tema Enredo de 2024, da Escola Azul e Branca. É ela, ela que a professora Mary fala tanto, que o professor Sérgio fala tanto, e é falada há mais de duas décadas na Rádio Revolução, mas com muita história, Mise da Silveira é a personagem do enredo do Carnaval 2024, do arranco do engenho de dentro. Palmas para o presidente Tatiana e para o carnavalesco Nicola Santos, que tiveram essa bela ideia de trazer a questão antimanicomial, a luta, o fim dos manicômios para a avenida Marquês de Sapucaí. Quando a gente tem que elogiar, elogia, e quando a gente tem que criticar, a gente critica. E aqui foi um golaço do arranco dentro desse grupo Série Ouro. Parabéns, e aí é que segue a revolução. Quer conhecer mais um pouquinho sobre Mise da Silveira? Veja o filme Mise Coração da Loucura com Glória Pires, e você vai entender tudo do enredo do arranco para 2024, com um baita enredo, com um baita enredo. A loucura voltando a ser tema na avenida, né? Em 97 tivemos dois aspectos, Mauro Quintaires, com a Por da Pedra, que deu um quinto lugar, e o saudoso Mário Borriello, com o Salgueiro, que abordou um outro lado, que mostrou o trabalho do Pinel, dos girassóis, enfim. E mais recente, no Cubango, em 2018, o Bispo do Rosário, o Reino do Absurdo, da dupla Gabriel Haddad e Leonardo Bora, que abordou também essa figura importante na luta antimanicomial.